Fala galera, meu nome é Matheus Dantas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva aqui embaixo. Se você é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações. E o vídeo de hoje, eu e a Tamires vamos para Capitólio. Agora é a noite, a gente vai pegar um ônibus. A gente comprou um pacote para ir de ônibus com o pessoal. E nós vamos agora para Barra Funda pegar um ônibus. Botar fogo no ônibus. Para a gente ir lá para Capitólio, eu vou filmar tudo para vocês. As cachoeiras, as paisagens lindas que tem lá. E eu estou esperando a minha sogra vir me pegar. Ela já vai vir aqui com a Tamires. Ela vai deixar a gente lá na Barra Funda. A gente vai pegar o ônibus. Eu vou tentar filmar alguma coisa para vocês. A gente vai viajar à noite, então não sei se vai dar para ver muita coisa. Mas eu vou tentar captar alguma coisa, tá? É, tá bom. A gente vai chegar lá de manhã cedo, eu vou mostrar tudo para vocês. Eu vou mostrar a paisagem, a gente vai na cachoeira. A gente vai andar de lancha. Que choque. Então, fica aí. Acompanha essa saga com a gente. E espero que vocês gostem. Valeu. Chegamos na Barra Funda. Agora a gente vai procurar a plataforma que a gente vai pegar o ônibus. Ah não, amor? Vamos lá, a gente tem que ir no terminal turístico. Eu esqueci o fone em casa. Mas é burro! Acabei que tive que comprar um agora. Ainda bem que tem essas maquinazinhas aqui na Barra Funda para poder comprar fone de ouvido. E é isso aí, vamos esperar o ônibus para a gente estar lá. Ó, o fonezinho que eu comprei aqui nas maquininhas. Paguei R$30,00. Espero que seja bom. Eu vi que era da Philips, então eu comprei. Já estamos dentro do ônibus. A espera para partir. Não, amor? Não, não. Não sei nem se vocês estão me vendo. Está meio escuro aqui já. Fala, não me diga! Bora para a viagem. Chegamos, chegamos bem cedinho. Já pegamos o nosso café da manhã. O famoso pãozinho de queijo de Minas. E é isso aí. Vamos comer. Eu acho que o passeio de lanche vai ser daqui a pouco. Não sei se vai ser agora ou se vai ser à tarde. Vamos fazer o passeio de lanche agora. Estamos seguindo o povo aí, ó. Com a guia turística. Vamos lá, vamos ver se dá para a gente pular na água. Bora! Eu já estou abrindo. Amor, você já andou de lanche já? De lanche não. Também nunca andei de lanche. Então, vamos agora. Estou quase caindo aqui. Vamos seguir o pessoalzinho, ó. Meu, tem muita lanche aqui. Eu quero ficar na lanche lá grande. Vamos lá, vamos ver qual lanche a gente vai ficar. Qual que é a maior? Não, é a mesma coisa. Presta atenção! Você vai puxar a lanche? Caralho, o maluco é brabo. Aí, ó. Já saímos agora, ó. Demência. Eita! Meu Deus! É forte! É forte, hein? É forte, hein? Eita! Eita! Nossa, vai ser igual aquele vídeo da lanche lá. Eita! Nossa, vai ser igual aquele vídeo da... Eita! Eita! É para o que? O que é isso? Olha as voquinhas ali, olha as boas Olha o top, top Olha o pessoal lá, meu, olha que lindo Olha, é muito bonito Olha o pessoal aqui, olha Só no fluxo Não, o que? Não, não sei Olha o pessoal no fluxo ali Agora eu vou dar um mergulho Essa água deve estar muito gelada Você não quer pular? Vai estar muito gelada, eu preciso botar o colete Tirei o colete pra tirar foto? Pode botar de novo Bora Dá uma sensação estranha Você não tem aonde pisar, não é piscina Hava, é mesmo? Não sei nadar, mas é estranho, é estranho Não pisar no nada Olha que bonito Bem louco Vou tentar chegar lá perto da cachoeira Olha o pessoal lá em cima Eu tô feliz Olha essas pedras Todas meio que quadradas Sensacional, parece que foi feito Vamos chegar perto da cachoeira Estamos chegando Olha que top Vamos mandar de volta, senão eu me perco do barco É verdade Acabou Que é bom durar pouco Obrigado, viu pessoal? Você ficou boa coisa Valeu Vamos pular aqui, ó Já? Bora Acabou Agora a gente vai almoçar Ou Ir numa cachoeira lá Não sei Vamos ver lá O ônibus acabou de chegar aqui Pra buscar a gente Pra levar Lá pra Cachoeira Se eu não me engano Cachoeira de quadrinha Vou aproveitar Aqui nessa lojinha Comprar Algumas coisinhas Eu e a Tamir Eles temos Uma Uma caixinha Que toda viagem Que a gente faz A gente Coloca Algum Alguma lembrancinha Dentro dela Então acho que eu vou comprar Lembrancinha pra colocar Aproveitar e comprar Um doce de Minas Que é bom também Ó Que bonitinho A gente vai deixar lá na nossa Caixinha Agora eu vou comprar o doce Vou levar esse daqui Tem vários queijos legais Aqui também Posso provar esse pedinho quente? Cara de pau Não, deixa a gente ficar Não, isso não precisa de pé Obrigado Hummm 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 Som dos cachorros Ai, 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 ai Na mão passar, Doni Ah, 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 ah Me dete Obrigado, viu? Nossa Muito bom os queijinhos da Fanata Pronto Doce comprado Lembrancinha pra nosso Caixinha comprada Agora vamos lá A gente vai na cachoeira de Coadinha Eu acho que é isso Chegamos Tem a cachoeira de Coadinha E tem o mirante, né? Tem o mirante Um é do lado do outro O mirante eu acho que é o mais famoso, né? A gente vai tirar umas fotinhas lá Tem que ter uma caminhadinha Que é ali na pontinha Olha que bonito já Olha que da hora essa visão Ó, gente Essas fotos e filmagem que vocês viram aí É do mirante É o lugar mais famoso aqui de Capitólio Onde todo mundo tira foto E agora a gente vai procurar A cachoeira de Coadinha Ó, que bonito Vamos dar uns mergulhos aqui Também só vai entrar Nossa, tá gelado pra porra, velho É, eu vou ficar só aqui mesmo Mano, não dá muito gelado É, bicha Velho, não, não dá Dá muito Tu não vai dar, rapaz? Não vai dar essa porra? Ó, tem gente que vai ali em cima, ó Mas pra ir ali em cima você tem que passar a água gelada Como que pode? Onde é que é tão gelado assim? Eu tô brabo Dá tchau pra cachoeira, amor Tchau, cachoeira Empolgante Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreva no canal Deixe seu like E olha o próximo vídeo Que vou deixar aqui na tela Viagem top Valeu Muito obrigado por ter assistido Falou Tchau É assim, né?